Seres humanos, vejam só quem acabou de chegar aqui no mundo do GTA V! Esse EP azul que era meu amigo lá onde eu vivia antes de vir aqui pro GTA V! Ele é muito meu amigo, por isso eu vou levar ele pra fazer uma trilha off-road de moto! E se você curtiu essa ideia, deixa o like aí no vídeo! E se não é inscrito aqui no canal, inscreva-se agora mesmo! Por que você, amiguinho, vai fazer uma trilha comigo? E olha só, esse meu amigo ele é muito doido, a moto só chegou aqui, ele já subiu nela! Agora que eu subi na moto ele desceu, eu falei pra vocês que ele era meio doido! Vamos lá, vamos seguir o caminho aqui da moto! Ai, acabou o caminho pra onde a gente vai agora! Ih, nós vamos ter que voar agora, seres humanos! Voa, 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 voa! Olha só essa motinha! A gente saiu voando! Que maluquice é essa, seres humanos! Ai, você tem que se segurar, amigo! Você tem que tomar muito cuidado, tem que se segurar, tá? Ainda bem que ele não se machuca, ele é igual a eu, seres humanos! Esse aqui, ele é super forte e poderoso! Mas tem que se segurar pra não cair, tá? Vamos lá! Agora, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos subir aqui, ó! Vamos começar a trilha off-road de uma maneira tranquila! Vamos subir uma parede, praticamente! Ai, vai, 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 vai! Olha só, conseguimos! Opa, amigo, desculpa aí! Acabei de encontrar um lugar pra gente rampar, vocês viram também? Olha só, seres humanos! Isso daqui vai ser doido! Rapaz, vai acontecer aí agora! Ih, ah! Olha só! A gente tá rampando e voando lentamente aqui, seres humanos! Ih, ah! Vai ser doido isso daqui! E agora ele não caiu! O meu amigo mandou muito bem agora! Ah, o nome dele é ET Azul! Eu tinha esquecido de falar pra vocês, mas ele é um ET Azul muito legal e meio doidinho também! Boa! Vocês viram? Ele se segurou muito bem de novo! Eu fiz uma manobra e ele não caiu! Acho que agora a gente pode ir pra uma parte mais difícil aqui da trilha! É que ia subir montanhas de motos! Isso vai ser doido! Ai, 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 ai! Quase que a moto não subiu mais! Essa foi por muito pouco! O negócio realmente foi doido! Mas não tem problema, ó! Vamos sair aqui, ó! Acelerados demais! Ih, ah! Olha só que doido isso! Vamos voar aqui, ó! Voar! Nossa, olha só que doido! Conseguimos! Mandamos bem! Hum, fiz uma manobra! Esse meu amigo, ele tá mandando bem demais nessa trilha! Você aí acha que ele vai cair até o final da trilha? Comenta aí! Você acha que sim ou acha que não? Eu acho que ele não cai mais! Porque agora ele já tá muito bom na trilha F-Rod! Ele tá mandando muito bem! E nós estamos aqui, ó! No meio das florestas, já! No meio do matagal, subindo uma montanha! Essa daqui não é a montanha mais difícil! Na verdade, essa daqui é uma das mais fáceis de todas! Olha só! Essa daqui é tranquilinha! Vamos fazer uma manobra aqui na frente, ó! Vamos lá! Ih, ah! Olha a manobra que eu fiz! Caiu perfeitamente! Nossa, a gente mandou muito bem, seres humanos! Eu não tô nem acreditando! Vamos pras montanhas mais difíceis agora! Porque essa dali... Essa dali é muito tranquila! Agora nós vamos pra uma mais difícil! Que é logo aqui em frente, ó! Rampamos aqui! Boa! Já vamos subir ela como? Acelerando! Muito rápido! Zoom! Olha a velocidade que a gente tá pegando! Estamos voando praticamente aqui! Voando muito rápido! Na verdade, a gente não tá voando, né? Nós estamos andando muito rápido! E parece que nós estamos voando! Mas na verdade, nós não estamos! O nosso objetivo vai ser subir o monte de tirade e depois descer o monte de tirade sem cair! E vamos ver se meu amigo manda muito bem ou se ele manda muito mal! Eu acho que ele vai mandar muito bem e que ele não vai cair! Olha só! A gente tá muito acelerado e aqui a gente usa nitro! Passamos por cima e vamos indo! Vamos indo tranquilamente! Olha o voo! Eita! 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 Eu ia cair no meio! Eita! Caímos aqui no meio! Estamos na altura do aviãozinho! Eita! Bati numa árvore aqui! Ainda bem que meu amigo tava te segurando firme! Porque não já era! Ele ia acabar caindo! Agora vamos voar aqui, ó! Na frente do carro! Boa! Mandamos muito bem! Passamos na frente do carro! Eita! Atravessamos uma árvore! Voa, motinho! Aê! Ufa! Essa foi por pouco! Nós dois caímos porque a gente caiu na água! E a motinho ainda tá funcionando! Ufa! Eu achei que já era pra motinho, mas ela tá funcionando ainda, ó! Isso é muito bom! Porque senão eu teria que ter pego outra moto ainda pra continuar o nosso desafio aqui! Muito louco! Mas a gente tá mandando bem demais! E agora é só acelerar aqui, ó! Vai! Vai! Voa, 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 voa! Voa! Mandamos bem! Agora vamos acelerar aqui, ó! E voamos! Viramos um mortal! Ele caiu! Você não tava se segurando, amigo! Você precisa se segurar quando eu viro mortal! Porque aí você acaba que não cai da moto! E aí fica muito mais legal pro vídeo você não cair da moto! Vamos lá, ó! Nós estamos acelerados aqui, ó! Ih! O negócio tá nóis, os seres humanos! A gente vai subindo! Vai subindo! Vai, 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 vai! Olha só! A gente tá subindo! E se eu não me engano, esse daqui é o... É o Monte Tila? Eu não sei! Acho que não é! Eu não sei qual montanha é essa! Mas a gente tá subindo, é, ó! Rapidão! Sem nenhuma dificuldade! Estamos mandando muito bem! E vamos subindo aqui a montanha! Vamos subindo, subindo! Olha só isso! Que maluquice é essa! A gente tá mandando bem demais na subida da montanha! Estamos arrasando aqui! E olha só! Vai indo, vai indo! Eu vou empinar aqui, ó! Eu vou empinar! Se segura, amigo! Se segura! Olha só! Tá empinando e estamos subindo a montanha! E uma rodinha só! O negócio tá sendo louco! Uou! Rampamos aqui! Estamos mandando bem demais! E se eu montei aqui... Aaaaaaah! Eu não sabia que isso aqui era uma descida tão descida assim! Vai, motinho! Vai, 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 vai! Vai, vai, vai! A gente tem que dar um jeito de cair na água! Por que senão a gente vai acabar se machucando! Ufa! Caímos na água! A gente perdeu a moto! Mas você sabe nadar, né? É! A correnteza está nos levando! Vamos pra beira aqui! Vem pra beira da água! Vem, 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 amigo! Ufa! Nós perdemos a moto! Mas a gente conseguiu sair da água tranquilamente! E agora nós já precisamos ligar pro Maurício Moura pra ele trazer uma moto nova pra mim! Espera aí! E olha só o que acabou de chegar! O Maurício passou aqui de helicóptero e largou essa moto pra gente! Agora a minha missão é só conseguir sair daqui com essa moto sem deixar ela cair na água! Ufa! Consegui vir aqui pro lugar onde tem uma rua pra gente seguir, ó! Esse lugar aqui é muito mais tranquilo! E agora sim, nós vamos começar a nossa trilha up road pra subir no Monte Tillad! Porque olha só o que a gente tá fazendo aqui! A gente tá andando como? Acelerando demais, seres humanos! Nós estamos indo diretamente pro Monte Tillad! Olha as pessoas aí, ó! Pescando! Muito tranquilas! E eu querendo subir o Monte Tillad! É! Eu sou meio doido às vezes! Olha só! Já estamos na metade da subida do Monte Tillad! E você acredita que tem gente que ainda não deixou o like no vídeo? Se você é uma dessas pessoas, deixa o like agora mesmo que vai me ajudar demais, tá? Então clica no botão de gostei aí que eu vou sair como? Aceleradíssimo! Muito rápido! Fast and Furious! Relógio e Furioso! Olha só! Que maluquice é essa? Olha só! Chegamos! Chegamos no tempo do Monte Tillad! Nossa, isso aqui foi doido! Agora, vem a parte mais tenebrosa, que é a descida do Monte Tillad! E eu acho que a gente vai conseguir essa descida também! A gente só tem que tomar muito cuidado! Vamos frear aqui! Vamos tomar cuidado! Freia, freia! Boa! Ai, ai! Começando na descida! O negócio, ele tá sendo dois, os seres humanos! A descida tá sendo muito sinistra! Freia, 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 motinho! Ai, ai! A motinho não quer freiar! Acelera, então! Nossa! O negócio aqui, ele tá sendo doido mesmo! Freia, 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 batemos! Aceleramos! Uou! Que doido! Olha só isso! Isso aqui tá sendo muito doido! Ai! Tomar cuidado! Ai, meu amigo, caiu! Ele caiu, ele caiu! Deixa eu frear a moto! Ô, amigo! Para de rodar e girar aí, cara! Ufa! Essa foi por pouco! Aí, ó! Perfeito! Agora é só descer aqui, ó! Aceleradíssimo demais! Zoom! E daí nós vamos pra cá, zoom! Vamos pra cá de novo! E rampamos! E agora, a gente tá muito rápido! Eita, batemos na pedra! Foi difícil ali, hein? Mas a gente mandou muito bem! E concluímos a descida do Monte Tila de passar por dentro de uma árvore! E agora, você deixa o like e clica no canal desse vídeo que tá aparecendo aqui na tela, que nós estamos voando de motinho! E aí... E aí, pô?